Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Quero iniciar aqui minhas palavras colocando os votos de felicitações para a dona Severina, dona Nena, como é mais conhecida, lá do Açúcar das Capoeiras, que faz aniversário no dia de hoje, para Denis Arte, Demetrio, meu amigo Dedê, Diderci, que faz aniversário no dia de hoje, para Sandro Sintra, filho de Gonzaga, que faz aniversário na data de hoje, para Dássio Filho, que fez aniversário no dia 12, para a nossa amiga e futura e deputada eleita, Débora Almeida, que faz aniversário dia 19, para o nosso amigo e irmão do vereador, Padre Fera, que tanto nos pede para colocar o voto de felicitação e sempre inundar, porque estamos em recesso, mas foi lembrado aqui hoje por nós, em especial pelo seu irmão, para a cobra José Macedo, José Carlos de Macedo, e desejar a todos muita paz, saúde e sucesso em suas vidas, como também desejar a todos os sombentenses, a todo o pessoal da zona urbana, a todo o pessoal da zona rural, um 2023 de muita saúde, paz e sucesso na vida de cada um, que tenhamos um 2023 de realizações em suas vidas pessoais, também no campo profissional, vamos torcer para os novos governantes, que tenham um olhar para a nossa cidade, nosso estado e nosso país diferenciado, para que possamos, como vereador, defender cada vez mais com afinco as necessidades de vocês, sombentenses, homens e mulheres. Quero aqui falar mais uma vez sobre a saúde do nosso município. Na última quinta-feira da semana passada, teve um encontro do Consórcio Público Intermunicipal, o CONIAP, onde a Secretaria de Saúde e o gestor do nosso município, Pedro Alexandre Medeiros de Souza, pediu uma autorização a esta Casa Legislativa, aos novos colegas vereadores e vereadoras, uma autorização para um gasto de um pouco mais de 3 milhões de reais, para que fosse implementado alguma coisa no nosso município. E hoje estamos chegando à última sessão ordinária do nosso período legislativo de 2022 e não obtivemos nenhuma resposta sobre esse dinheiro, como foi gasto e em que foi gasto. Também tivemos, no último dia 12, outro encontro do Consórcio de Secretarias Municipais de Saúde, o Consens, onde também estiverem vários gestores das pastas de saúde do nosso Estado. E a gente aqui não vê se teve representação do nosso município, mas não tem nada informando nesta Casa para que possamos informar melhor os nossos munícipes. A gente falou-se aqui, em ginecologista, falou-se aqui que a gente é uma oposição que quer prejudicar a gestão do prefeito Alexandre Bateté e a gestão pela mão do povo. E aqui eu não vou discutir, eu não vou entrar num embate, porque a população está vendo uma oposição que trabalha, uma oposição que ajuda, sim, ao poder público municipal, que ajuda a situação. Eu tenho aqui, como o vereador João Medeiros falou, cadê as máquinas que o empresário colocou na zona rural para fazer estradas, para fazer a ação de terra em período eleitoral, pedindo voto para sua filha. Eu quero dizer aqui ao vereador e a toda a população que nos escuta, aos vereadores de situação, que a gente está fazendo o que sempre fez, o que vai fazer e o que irá fazer com mais afinco ainda, sem ser dever, sem ser obrigação do empresário Zé Almeida fazer isso, não. A gente aprovou aqui um orçamento para 2023 de 188 milhões de reais, onde se pode para gastar em todas as pastas. Eu estou aqui com a relação atualizada que peguei na secretaria na garagem municipal do nosso município, atualizada em 13 de 12 de 2022, onde temos cinco onde temos cinco retroescavadeiras, sete tratores, três para carregar, duas para carregadeira e três patrós. Só tem uma funcionando das patrós. um município de 714 km², que muita gente hoje diz que é grande, mas na gestão anterior era do mesmo tamanho e parece que a gestão que há, de uma gestão para outro município, cresceu. E não cresceu, não. Como, volto a dizer aqui, o empresário Zé Almeida nos dá suporte, a gente, que é um vereador que está mais próximo do povo, a gente anda, escuta as demandas e passa para o seu Zé sem ele ter a obrigação de fazer nada disso, não. a obrigação do Poder Público Municipal que vem o recurso. São 36 veículos na Secretaria de Agricultura e Infraestrutura. 37 veículos para a zona rural, duas para carregadeira tem uma quebrada, três patrós tem duas em manutenção. Então, onde está o dinheiro, onde está sendo gasto o dinheiro, não é obrigação de Zé Almeida, não. Cadê aquelas máquinas que no período eleitoral o município contratou para fazer as estradas? Foram embora? Porque os vereadores, o vereador que disse aqui hoje, que indagou, não traz uma resposta da Secretaria de Agricultura para informar melhor os cidadãos. A gente tem aqui os vereadores da oposição muito o que agradecer ao empresário Zé Almeida Cordeiro, porque esse sim dá condições para que nós possamos trabalhar para o homem e a mulher do campo, como também na zona rural. Conversava com o secretário de, com o vice-prefeito na época das relações de terra. A prefeitura tem sete. Nós, vereadores, estávamos com 20 tratores do empresário Zé Almeida com o operador, com o dízio e com o trator do empresário Zé Almeida sem ter obrigação nenhuma, tirando do próprio bolso para atender a população. Enquanto vem 180 milhões aprovados para 2023 e a gente não quer aqui que haja desculpa do Poder Público Municipal para que possa dizer não, está chovendo, não, está seca, tem ar, tem o dinheiro para abastecer a zona rural como não tinha na gestão anterior. Quando o Poder Municipal não conseguia, o empresário Zé Almeida mantinha. E cadê a disposição de água hoje? Deus nos não vem abençoando com chuvas, porque senão, meus amigos e minhas amigas, essa gestão, eu não sei onde era que se encontrava. Veja a situação das estradas, venham cobrando aqui a situação do ônibus da Jurubeba que pega alunos na Muzelinha, nas Furnas e no Salgado, vinham cobrando direto, não tem que ir para o promotor, dizendo as condições do ônibus, sexta-feira passada voou a roda do ônibus, a gente não está aqui criticando porque é a oposição, não, a gente quer manter a segurança dos alunos para que seus pais não possam perder vidas dos seus filhos, a gente está vendo acidentes e mais acidentes no estado de Pernambuco com ônibus escolar, a gente não quer que aconteça também aqui no nosso município, então é isso que a gente vem reivindicando, é isso que a gente vem cobrando na gestão anterior que muita gente como vereador aqui, Rinaldo, vem tanto falar só é um discurso só, não vou nem rebater, porque é um discurso só, pegue a primeira sessão até a vigésima de hoje que só fala na gestão da prefeita Debra Almeida, fala na gestão de hoje, qual foi a obra estruturante que teve nesse governo, a gente está cobrando aqui o que o prefeito prometeu em campanha, cadê o ônibus que ia funcionar itinerante com postos de saúde, com odontólogos, com oftalmologistas, cadê esse ônibus que nem médico até a semana passada não tinha na UBS do Gama, a situação lá de Espírito Santo, da UBS Espírito Santo, a situação lá de queimada grande, meus amigos e minhas amigas, a gente tem que ver aqui, não vai debater, dizia com 40% do orçamento, a oposição na época estava assinando um cheque em branco, a semana passada a gente assinou uma suplementação sem problema nenhum, do 40% que gastou mais 10% para pagar o 13º salário dos servidores, claro que assinarmos, como também a gente precisa de suplementação, às vezes aqui na Câmara, sem problema nenhum, mas em outras situações a macaca estava descendo aqui e a gente vem respeitando a situação, criticando com coerência, com responsabilidade e por hoje é só, meus amigos, mandar um abraço a todos que fazem a Granja Almeida na garagem, no CPO, no escritório, nas granjas, agradecer ao pessoal da Zona Rural, da Baixa, do Sodré, de Empoeira, da Muzelinha, das Areias, das Furnas, da Una do Simão, Cajarana e Cordeiro, Serra Verde, Riachão de Serra Verde, Jurubeba, Cantinho, Salgado, Cabaças, de uma forma geral a toda a Zona Rural, o pessoal da Balança, meu amigo Marcelo, João Paulo, que sempre nos escutam, a todos somentenses que nos escutam e que estão conosco no dia a dia, agradecer a Deus pelo ano de graça, o ano que pudemos alcançar nossos objetivos políticos, elegendo uma deputada da terra, teve o reconhecimento do nosso município e vai com certeza ser a voz do Agreste no nosso estado, vai defender a pauta que ela apresentou em sua campanha, agradecer a Deus pela minha saúde, pela minha família, pela minha mãe, pela minha esposa, pelos meus filhos e que Deus me dê mais saúde ainda que eu possa voltar a essa casa no ano de 2022. e todos os anos desse meu mandato. Um forte abraço, meu muito obrigado e um feliz Natal e um próximo ano novo para todos vocês. minutos doamily Marquandre André que ja eu vou porque ela